Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vai sair receitinha hoje aqui no Tá Com Fome Vlog. Sabe aquela receitinha que você joga tudo dentro do liquidificador e tá pronto? Então, pudim de gelatina do sabor que você quiser. Limão, abacaxi, morango, framboesa... 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 Limão, abacaxi... Limão, abacaxi, morango, framboesa... Não tem mais, gente. Limão, abacaxi, framboesa... Maracujá... Acabou. Então, já vai deixando aquele like. Se você ainda não é inscrito, aperta no botãozinho aqui embaixo. Inscrever-se e... Bora pra receita? Música... 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 Música...